E já estão os metacapitalistas que querem porque querem dominar o mundo reunidos em mais um Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Eles são comandados pelo diabólico alemão Klaus Schwab, que é de uma das famílias mais ricas do mundo, os Rothschild. E quem são esses metacapitalistas? São os novos socialistas ou novos comunistas. Eles ganharam muito dinheiro, aumentaram muito suas fortunas com liberdade econômica, com o livre mercado, e agora não querem mais ficar expostos às incertezas que tudo isso impõe. Então partem para discursos alarmantes, com suas frases de efeito. Vivem dizendo que o planeta vai acabar depois de amanhã, se o mundo não se unir. Falam abertamente em reduzir a população do planeta, ao mesmo tempo em que dizem que são a única salvação da humanidade. São canalhas. Vivem dizendo que muita gente vai morrer vítima de um novo vírus, se não houver um governo mundial. Que estamos todos correndo grande risco, se não houver um controle rígido das redes sociais, da mídia digital, da inteligência artificial. Eles são os globalistas. Bill Gates, George Soros, os Rockefeller, os Rothschild, que eu já citei. Fora organismos como a ONU, a OMS, a União Europeia também. E o globalismo é, na verdade, a maior ameaça à humanidade. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, está lá em Davos, em mais uma atuação política de um magistrado do Supremo. Ele está nessa onda globalista de impor o máximo controle social para salvar o planeta, proteger o meio ambiente, combater vírus mortais que podem surgir a qualquer momento. E isso tudo passaria pela imposição de uma única ideia, de uma ideia única. Dependeria da interdição do debate, do fim da liberdade de expressão. O Barroso defendeu, de novo, a censura para salvar a democracia. Ele também deu palpite sobre políticas de segurança pública. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, que não é médica, participou em Davos de um painel chamado Preparando-se para a Doença X. Como eu disse, é isso. Essa turma trabalha para impor o medo, a insegurança, o terror. Assim começam todas as tiranias, provocando pânico e prometendo salvação. Ninguém no Fórum Econômico Mundial foi eleito para decidir como as pessoas em qualquer país do mundo devem viver. O que essa gente hipócrita, desonesta, fica repetindo é que as ameaças globais são enormes, que só o globalismo pode nos salvar com o fim das soberanias nacionais, numa democracia relativa, numa democracia dos iluminados, dos poderosos. Felizmente, o presidente da Argentina, Javier Milley, participou também do Fórum e deu a real. No discurso que fez, ele disse que o Ocidente é ameaçado por coletivismo, por ideias socialistas. Milley tem toda a razão. O Estado não é solução, mas problema. E ele afirmou que não vê diferenças fundamentais entre nazistas, comunistas, fascistas, socialistas, progressistas, globalistas, sociais-democratas e nacionalistas. São todos coletivistas. É isso, é isso. Querem o quê? Querem apagar a história mundial, tudo que a gente já viveu? Querem apagar as experiências que o mundo já enfrentou? Querem apagar a memória das pessoas? O coletivismo só gerou desgraças para a humanidade. E mesmo que ele venha disfarçado de coisa boa, de união planetária, de globalismo bondoso, justo, o coletivismo deve ser sempre combatido. Não é disso que a gente precisa.